Aqui no Justiça para Todos recebemos a juíza federal Gabriela Hart, da 4ª Região. Seja bem-vinda, doutora Gabriela. A senhora até junho estava como corrigedora do presídio de Catanduvas. Como é que foi ficar corrigedora? Qual é o papel do corrigedor? Explica um pouquinho pra gente. O corrigedor, desde, acho que 2003, 2004, o CNJ já estipulou que cabe ao corrigedor dos presídios federais e estaduais a realização de inspeções mensais para verificar se estão sendo cumpridos, como estão as condições dos presídios, se estão sendo cumpridos as exigências da lei de execução penal, ver as condições dos presos, conversar com alguns deles e propor soluções, reportar ao CNJ para controle. E, além disso, a gente decide algumas situações de execução penal dos presos que estão lá cumprindo suas penas e outras questões administrativas e disciplinares relacionadas à execução penal. Então, essas visitas mensais são já uma obrigação de alguns anos e é um encargo dos corrigedores. E o papel do juiz federal numa unidade de segurança máxima é esse? É basicamente esse, né? É basicamente esse. É tanto a parte correcional administrativa, quanto a parte jurisdicional de julgar e decidir os processos e os incidentes de execução penal. As penitenciárias federais brasileiras, elas são inspiradas nas supermax norte-americanas, né? Como é que funciona, mais ou menos, esse espelho? A ideia dos presídios federais, eles foram criados para abrigar presos no interesse da segurança pública nacional, que seriam os grandes líderes de organização criminosa, presos que têm histórico de indisciplina nos presídios de origem e alguns presos também que estão lá para segurança própria, né? Como delatores ou presos que sofrem ameaças nas suas unidades de origem. E por conta dessa necessidade maior de segurança e de isolamento, ele tem um rigor maior do que em qualquer outro presídio nacional. As celas são individuais, né? Cada preso fica, é uma cela por preso. Eles ficam isolados em suas celas por 22 horas. Eles têm direito só a duas horas de sol por dia, né? Então, até 22 horas de isolamento diário. Então, é um rigor muito maior do que qualquer outro presídio nacional. E a rotina deles se resume a isso? É banho de sol, cela? Alguns deles fazem, estudam, né? Tem alguns cursos de ensino fundamental, médio e até alguns já cursando faculdade. Oficina de trabalho lá em Catanduvas, pelo menos no momento não está tendo, mas já teve épocas que havia oficina de trabalho. E eles saem das celas para conversar com os advogados, receber visitas, que são limitadas, mas recebem as visitas. Mas o dia a dia é de um isolamento muito grande, muito maior do que se verifica nos outros presídios nacionais. Catanduvas foi o primeiro presídio federal, né? Já se vão 10 anos aí, tem 4 no total, né? Qual a avaliação da senhora desses 10 anos, hein? O sistema penitenciário federal foi um sistema que até hoje funcionou muito bem. É um sistema que funciona muito bem. Até hoje não se tem notícia de rebeliões, não se tem notícia de fugas, não tem notícia de uso de celular pelos presos dentro dos presídios federais. Dentro dos presídios, pelas inspeções que a gente vê, as condições de higiene, de segurança, de saúde dos presos são atendidas de forma adequada, muito bem atendidos nesses requisitos. Então, eu acho que é uma experiência, sim, de sucesso. E eles foram criados, né, o primeiro de 2006, num momento em que a situação dos presídios, agora retomou um pouco, né? Estava um pouco caótica, então foi um momento de crise e eu acho que veio um bom momento e o histórico foi de sucesso até hoje. Só o do balanço positivo aí, né? É, o balanço é positivo. A senhora acredita que precisa ter mais penitenciárias federais? Tem a previsão de fazer uma no Complexo da Papuda aqui em Brasília, né? Eu acho que tem que pensar o que se quer dos presídios federais. Mas o custo do preso no sistema penitenciário federal, até por esse isolamento, pelo padrão de segurança ser mais rigoroso, é um custo alto. Então, não é um sistema que possa ser implementado de uma forma muito abrangente, né? Então, eu acho que alguns padrões do sistema federal, sim, tem que ser seguidos pelos sistemas estaduais, mas não uma cópia fiel, porque é um sistema caro e é um sistema pensado para isolamento de grandes líderes ou para casos específicos, não para todo preso, né? E para instalar mais penitenciárias federais tem que pensar não só na questão da obra, né? É todo um pessoal que trabalha, que tem que preparar. Esse é um fator que garantiu o sucesso, né? Inclusive, dos presídios federais. Os agentes penitenciários federais são pessoas que recebem um treinamento muito rigoroso, a seleção é muito rigorosa, e isso tem um custo e garante o sucesso do sistema, né? Então, acho que isso tem que ser pensado não só ao custo de você erguer um prédio público, né? A proporção qual é de preso para agente penitenciário no presídio federal? Isso se repete em todos os quatro? Eles têm vários requisitos e padrões de segurança de números de agentes que têm que ir para tirar um preso de uma cela. Eles têm todo o manual de procedimentos que disciplina todas as movimentações de preso dentro da unidade. Então, o ideal é que tenha um agente para cada cinco presos em plantão. Nem sempre esse número é atingido, né? Porque existem afastamentos, licenças, mas esse seria o ideal num presídio de segurança máxima. Um agente para cada cinco presos. Já passou por Catanduvas nomes conhecidos, né? Por todos, assim como Elias Maluco, Fernandinho Beiramar, chefes do tráfico, de facções criminosas. Como é que é lidar com esse tipo de preso? Como é que é esse tratamento aí, o juiz federal com esse tipo de preso? A gente tem nessas inspeções mensais, a gente atende conversa com os presos que solicitam, né? A conversa com o corredor e a gente acaba conversando com todos esses presos, sejam ou não conhecidos, da mesma forma, né? A gente tem que trabalhar e ouvir e atender com o respeito que é devido e analisar as demandas e deferir ou indeferir. E, claro, indeferir, às vezes, uma demanda de um grande líder de uma organização criminosa é algo que nos gera um pouco de receio, mas é o nosso trabalho, né? A gente está lá para isso. Lá em Catanduvas, a gente trabalha em colegiado de juízes e isso nos garante um pouco a tranquilidade, né? Não sou eu sozinha que vou decidir as demandas, eu vou lá, eu vou escutar, eu vou conversar e leva as demandas ao colegiado e a gente decide em colegiado e isso nos dá uma tranquilidade maior. É para se resguardar, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente continua essa conversa no próximo bloco. Justiça para todos, volta em instantes. Voltamos a falar com a juíza federal Gabriela Hart, que foi corregedora da penitenciária de Catanduvas, no Paraná. Doutora Gabriela, ainda sobre essa questão da segurança, como é que fica a segurança de um juiz federal numa penitenciária de segurança máxima, assim? Essa é uma preocupação que a JUF tem tido e as reuniões que a gente tem com os corregedores dos quatro presídios que estão funcionando no momento é comumente debatida. Lá na quarta região, eu posso dizer que a gente tem um atendimento muito bom pelo setor de segurança do tribunal da quarta região. Então, a gente tem à nossa disposição carro blindado, escolta para a realização das inspeções e, inclusive, eles disponibilizam escolta para o dia a dia se houver necessidade. É uma tensão que a gente tem que ter constante, os tribunais aos quais os presídios estão vinculados têm que pensar nisso, porque realmente a gente acaba desagradando grandes líderes de organizações criminosas, então essa preocupação tem que ser constante. Existe uma demanda grande de presos dos presídios estaduais para os federais? Assim, os sistemas penitenciários estaduais são deficientes, são notoriamente deficientes, né? Os acontecimentos, os infelizes acontecimentos desse início de ano demonstram bem isso. Então, essa demanda é constante e a gente sempre tem que ter o cuidado de saber selecionar quem que precisa ir para o sistema federal e quem que consegue, ou quem os estados têm que conseguir ajustar dentro dos seus sistemas penitenciários. Então, a gente não pode superlotar um presídio federal sob pena de perder o controle ou rigor da segurança necessária. Então, demanda sempre há e cabe a gente, ao DPEM, tentar selecionar quem que precisa e quem que não precisa estar nesse sistema tão rigoroso. Existe penitenciária no sul, né, federal, no nordeste, em regiões totalmente diferentes. Como é que dá para manter um padrão, assim, se são localidades tão distantes? Esse padrão é necessário porque os presos do sistema penitenciário federal, agora que já se passaram 10 anos, tem presos que vão permanecendo, apesar de ser um sistema que tenha sido pensado para prisões por períodos curtos, tem presos que estão permanecendo anos e há rodízio entre os presídios. Então, eles ficam um pouco em Catanduvas, vão para Porto Velho, vão para Campo Grande, eles não ficam sempre na mesma unidade prisional, esses que ficam mais tempo no sistema. Então, é necessário um padrão. Para isso, o DPEM estabelece muitas normas de segurança, os critérios para aceitar visitação, é tudo padronizado pelo DPEM em Brasília e há reuniões constantes, né, entre os corregidores dos quatro presídios, a corregidoria aqui do Conselho da Justiça Federal e o DPEM, para a gente tentar trocar as experiências, os problemas e uniformizar os nossos entendimentos, né. Isso é muito importante para a estabilização do sistema e segurança mesmo. Esses encontros periódicos são fundamentais para manter essa uniformidade, assim? Sim, sim. Esses encontros são fundamentais para a gente trocar essas experiências e tentar chegar com um acordo de como nós vamos entender cada situação. São dez anos, né, desde a criação do primeiro presídio, Catanduvas, presídio federal, mas já existe necessidade de mudar a legislação? A senhora acredita? Existe a necessidade de mudar a legislação, sim, porque a legislação, a lei que trata dos presídios federais, de 2008, dois anos depois da inauguração de Catanduvas e depois da inauguração também de Campo Grande, e o que foi feito? Quando houve a necessidade de inaugurar rápido o presídio federal de Catanduvas, e não tinha lei. E na época foi feita uma resolução do CJF, porque as coisas tinham que acontecer, e a lei saiu depois com base nessa resolução. Então, há muitos pontos que merecem ser repensados e reformas, e nos últimos workshops, que são encontros anuais, que são feitos com os corrigidores federais, vêm colegas da Justiça Estadual, DPEM, Defensoria, Ministério Público, já foram acordados vários pontos que há necessidade de mudança na legislação, para aperfeiçoar. E aí, lá tem visitas virtuais, né? Como é que funciona isso? Porque normalmente os presos não conseguem visitar a família, a família não consegue visitar o preso, enfim. Há presos que têm poder aquisitivo grande, claro, conseguem ter visita de família, e as famílias acabam se mudando para casas próximas dos presídios. Mas os presos de baixo valor, de baixo padrão aquisitivo, ficam, às vezes, anos sem ter esse contato, ficavam, né? Anos sem ter esse contato com a família. A regra no sistema penitenciário federal, como é isolar, é diferente um pouco da execução penal comum, é colocar o preso mais longe da sua área de atuação. Então, a gente tem lá em Catanduvas muitos presos do norte e do nordeste do país, que se não tem condições, a família não tem como chegar até Catanduvas para visitar. Então, essa foi uma experiência de sucesso muito boa, né? Que permite que o preso cuja família mora no Ceará, pelo menos virtualmente, consiga conversar com ele uma vez por semana, com alguma frequência, indo na sede da defensoria ou da justiça lá do estado de origem, e conversa com o preso dentro da unidade, sem que ele saia do presídio de Catanduvas. E vocês percebem uma diferença no comportamento? É positivo isso? A gente sempre tem que buscar a ressocialização, né? Esse é o objetivo da execução penal. Eles um dia vão voltar para a sociedade, a gente tem que buscar a ressocialização. Então, esse contato com a família, com os amigos, é fundamental para que ele se mantenha com interesse e vínculos fora da unidade prisional, né? Como é que é feito o monitoramento das visitas? Eu imagino que seja super rigoroso, né? Existe uma portaria do DPEM que controla, primeiro, o cadastramento, assim, quem pode visitar, tem que ter certidões negativas de antecedentes criminais, e vários trâmites burocráticos para você conseguir visitar um preso num presídio federal. Há a visita social, que é num saguão e que tem contato físico, em geral, família, filhos, e há a visita por parlatório, que aí é sem o contato físico, eventualmente, quando há visita, não conseguiu comprovar todos os requisitos exigidos pelo DPEM, ou o preso mesmo está num regime mais rigoroso, tem alguma restrição. E há, dentro do sistema penitenciário federal, a polêmica visita íntima, né? Que tem um rigor muito grande para que seja autorizada, mas que ainda é um dos pontos frágeis de segurança do sistema, porque a visita íntima não tem como ser monitorada, né? A gente vai fazer uma pausa e o Justiça para Todos vai para um intervalo rapidinho. Não saia daí! Voltamos a falar com a juíza federal Gabriela Hart, da 4ª Região do Paraná, e que foi também co-regedora do Presídio Federal de Catanduvas. Falando sobre essa crise penitenciária que o Brasil enfrenta, doutora Gabriela, o Presídio Federal pode ser tomado como exemplo para o restante do sistema penitenciário? Mas muitos dos padrões de segurança e treinamento de agentes, muitos desses parâmetros que já foram adotados no sistema federal, servem sim de um modelo para os sistemas estaduais e devem servir de exemplo de como gerir, de como administrar, de como treinar. Esse estabelecimento de critérios de segurança, eles têm como que os presos entram e saem das celas, como que eles vão, como que eles saem do pátio de visitas, é tudo estudado, tudo roteirizado. Então isso facilita o dia a dia, isso garante maior segurança. Eu acho que esse tipo de questão que não implica em custo, devia ser, poderia ser replicado nos estados. E um sistema de inteligência também. Um sistema de inteligência de saber separar presos de facções diversas, de facções inimigas, de saber separar presos de maior periculosidade com presos de menor periculosidade. Então esse tipo de inteligência que existe no sistema penitenciário federal tem que ser necessariamente replicada para o sistema estadual. Nós temos a terceira maior população carcerária do mundo, né? Como é que a senhora avalia essa posição no ranking? Esse debate nacional é presente, atual e necessário. É um país violento, né? É um país muito violento. Então eu acho que é um pouco, talvez, mudança na questão do enfrentamento do tráfico de drogas. Mas assim, eu acho que é uma questão da sociedade que precisa mudar, né? A sociedade precisa ser menos violenta para que a gente também tenha menos presos. É. Doutora, como é que foi o trajeto da senhora na Justiça Federal até chegar até aqui? Como é que foi conciliar a questão de família, o trabalho? Eu entrei na carreira de juiz federal um pouco mais tarde do que o habitual. Eu ingressei já com 34 anos e com família formada, né? Já tinha minhas filhas e meu marido já tinha a profissão consolidada. Então foi um começo de carreira um pouco complicado porque eu tive que dividir minha família, fui com uma filha para o interior, meu marido ficou com outra filha na capital. Então é uma carreira que exige algum sacrifício de ordem pessoal e familiar, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, né? A gente se sente valorizado. A família, em algum momento, imagino que deva ficar apreensiva pela questão do trabalho em presídio federal, né? Como é que é isso? Acalmar em casa? Eu acho que a gente tem que passar tranquilidade, né? O que eu passo para a minha família sempre, em alguns momentos eu senti, principalmente no meu esposo, para minhas filhas, não passei nada, alguma preocupação, ao mesmo tempo dizer, olha, a inteligência está acompanhando, eu já passei para a Polícia Federal, e saber que a gente está acompanhando, que está sendo monitorado, e tentar você passar a tranquilidade para que eles também não se sintam aflitos. É fundamental passar a tranquilidade, né? Como é que a senhora avalia a participação feminina na Justiça Federal? A gente tem os dados estatísticos, foi formada pela JUF recentemente uma comissão, né, para estudar a situação da mulher no âmbito da Justiça Federal, e os primeiros dados que foram levantados demonstram que, infelizmente, é uma participação ainda que não representa o percentual de mulheres na sociedade. A Justiça Federal, dentro de todas as justiças brasileiras, ainda é que tenha a menor representatividade feminina. Isso em primeira instância, mas principalmente nos tribunais. Então, é uma preocupação que a gente está tendo lá na JUF, e nessa comissão que foi recentemente criada, a previsão de que seja feito um levantamento mais aprofundado da situação da mulher dentro do Poder Judiciário Federal, para que a gente consiga verificar quais são as dificuldades que a gente está tendo para entrar na carreira, e depois de já juízas, as dificuldades que a gente está tendo para conseguir a progressão dentro da carreira na mesma proporção que os nossos colegas homens. Discriminações hoje são mais veladas, não são tão explícitas, mas eu acho que a sociedade ainda exige da mulher uma presença maior nas responsabilidades familiares, em casa, e a carreira de juiz federal nos exige movimentações que, para a mulher, às vezes são mais cobradas. Eu acho que a gente é mais cobrada do que os homens. A presença em casa, e a gente não tem como ficar nos mudando, porque isso acaba afetando o filho, família. Então, mas assim, hoje a gente não tem muito a certeza do que faz essa diferença. A gente sabe que tem a diferença. É gritante. Existe um tribunal federal que não tem nenhuma mulher. Mas a gente não sabe o que está ocasionando isso. Por isso vai ser feito esse ano um levantamento mais minucioso da situação da mulher dentro do Poder Judiciário Federal, para a gente ver como que a gente pode enfrentar e diminuir, porque é necessário, né? Ainda não dá para arriscar um palpite do que fazer para mudar isso, então? É, a gente não tem um diagnóstico, uma estratégia traçada. E também não é uma coisa que se solucione de um dia para o outro, né? É uma coisa que talvez demande ainda alguns anos, né? E é um tema que ainda precisa ser debatido dentro, fora do Judiciário. Tem a questão cultural, né? É, a questão cultural do país é notória, né? Ainda nós somos um país patriarcal, mas é o tempo, né? É uma questão, a sociedade precisa ver e colocar a mulher no seu papel dentro da sociedade. O que a senhora diria para uma mulher que quer ser juíza federal? Estude, em primeiro lugar. Estude bastante, as seleções são rigorosas e persista. Não é algo fácil nem para conseguir aprovação no concurso, nem para você conseguir vencer as dificuldades iniciais da carreira. Então, persista. Obrigada, então, pela participação, doutora. Obrigada a vocês pelo convite. É um prazer. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa.juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet na página da Ajufe ou no canal da associação no endereço youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia. E aí